8 horas da noite, a senhora vem pra sair, eu saio de casa 5 horas da manhã, então se for que eu saio de casa cedo, eu também saio, 5 horas da manhã, tô desde agora com a mesma roupa suada e fudida, porque eu tô trabalhando e aí a hora que eu chego, 6 horas da tarde em casa, no quinto dia, última, sexta-feira, me liga todo comerciante que só tá trabalhando aqui no meu município, me liga falando assim, a fiscalização do Dória tá fechando a minha cidade, tá fechando o meu comércio e eu preciso trabalhar, eu preciso vender. No quinto dia útil, o dia que eles mais arrecadam, o dia que eles mais ganham, vocês acham justo vocês virem aqui fechar o pessoal? Não, não gente, deixa eu concluir, vocês conseguiram fechar uma cidade inteira de 30 mil habitantes, o seu salário tá na conta todo mês, o meu 13 mil tá, quando eu tive que fechar eu chorei quando eu vim fechar o comércio lá no começo da pandemia, agora vocês já se ajustam no quinto dia útil, uma sexta-feira, 6 horas, 7 horas da noite, vocês virem aqui fechar o município, a população precisa trabalhar, vocês precisam parar de cumprir ordem ilegal, vocês têm que fiscalizar direito, a população, o município tá fazendo essa fiscalização, só que não é justo vocês fazerem isso agora, vocês têm que fazer o trabalho de vocês, têm de orientar, não é impondo, e é parar de cumprir aqui, eu não cumpro ordem ilegal, o decreto que eu proíbe você vender bebido alcoólico, isso é ilegal, decreto que faz as pessoas ficarem em casa depois das 8, é ilegal, o comércio fechar, gente, vamos ter consenso, um comerciante, um restaurante, ele ganha dinheiro depois das 8, 9 horas da noite, eu ganho 13 mil todo mês, meu município não ganha, não é justo o que vocês estão fazendo aqui hoje, é isso que eu queria que vocês entendessem, eu não sou contra vocês, vocês estão fazendo o papel de vocês, mas não é o momento, não é o dia, vocês têm que parar de cumprir ordem ilegal, gente, pelo amor de Deus, minha população precisa trabalhar, eu tô há um ano me fodendo aqui com essa porra desse governador que tá fodendo os municípios aqui, e a gente tá desse jeito e todo mundo fica caladinho, a gente fica cumprindo ordem ilegal, isso não tem sentido, gente, desculpa, não quero desacatar não, mas eu quero que vocês tenham consenso, eu não posso aceitar isso, isso é ilegal, é liberdade, vocês estão indo contra a liberdade do povo, fechando o comércio, isso é liberdade, a população é livre, pelo amor de Deus, gente, eu tenho 13 mil todo mês na conta, esse povo aqui não tem, esse menino aqui não tem, é isso que vocês têm que entender, gente, hoje não era o dia de vocês fazerem isso aqui, desculpa, desculpa, mas é a verdade, hoje não era o dia, desculpa, 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 mas não era o dia de vocês fazerem isso hoje, quinto dia útil, todo mundo com pagamento, querendo poder ter um pouco de tranquilidade, depois de um ano com essa pandemia, ninguém tá aguentando mais isso, e esse governador ditador, desse porcaria, desse bosta, desse calça apertada, de merda, que é esse Dória, fodendo com 46 milhões de pessoas, e tá todo mundo aqui batendo continência pra ele, desculpa, mas que em Grandópolis tem prefeito, eu vou defender esse povo enquanto eu estiver vivo, e se quiser me caçar, se promotor, juiz, Câmara, quiser me caçar, que me caçam, e aí não vão me calar, porque aí eu vou pra rua gritar e brigar, desculpa, gente, desculpa, fazer esse desabafo, mas eu queria que vocês tivessem tido esse bom senso, vem de dia, me avisa, avisa a fiscalização do município, comunica, a gente precisa ser comunicado, tem autoridade aqui, tem prefeito aqui, eu preciso ser comunicado, agora o que vocês fizeram, fecharam uma cidade, numa sexta-feira, onde a população quer, gente, a população quer sair de casa, a população quer poder dar um abraço, olhar pro seu amigo, ninguém aguenta mais pra em casa, me desculpa, me desculpa, é meia dúzia, é vinte, é trinta, tem trinta mil pessoas, vocês teve mil denúncias, duas mil, não teve, e aqui, isso aqui que tá acontecendo, é perseguição do governador, desculpa, é perseguição, assim, não fala nada não a você, gente, isso aí é comigo, não fala nada a você, só apresenta seus documentos, não fala nada não, eu sou prefeito, eu, você, ó, não fala nada, só apresenta seus documentos, os caras que estão assalariados, que tem todo o mesmo dinheiro na conta, e eles não se procuram, eles estão, é outra vida, você vai chegar nessa casa, você sabe, em quinto dia hoje é hoje, seu dinheiro tá na sua conta, agora com meus funcionários, vocês sabem o que é bater, gente, todo dia no meu gabinete, vocês ficam brava comigo, mas vocês sabem o que é todo dia alguém bater no seu gabinete e falar que ficou sem emprego, porque o Dória fechou o comércio, vocês sabem o que é todo dia as pessoas bater no seu gabinete e falar, prefeito, quando é que o Dória vai me deixar abrir, quando é que o Dória vai me deixar trabalhar, eu tenho um ano que eu tô prefeito nessa pandemia, tem um ano, tem um ano que eu tô sofrendo, tentando defender a liberdade da população, e a tua também, porque hoje eles estão tirando a liberdade deles, amanhã vai te dar a tua, amanhã quem vai ser impedido e sair pra rua é você, o direito que você tá perdendo hoje, você tá perdendo hoje, não vai voltar mais, tá, hoje eu tô defendendo, não é só eles, não, eu tô defendendo você também, é isso que eu queria que vocês entendessem, gente, entendeu, não era dia, eu também saí desde as 5 horas da manhã, tô trabalhando, até agora, entendeu, desde as 5, desde as 5, desde as 5. Quero nem discutir mais, não vou ficar acompanhando aqui, vamos. Você sai de casa pra trabalhar? Eles querem sair pra trabalhar também, é isso que eles querem. Não, nós não estamos misturando, senhora, é liberdade, é liberdade, é isso que o Brasil tá perdendo, liberdade, e eu, enquanto eu estiver vivo, estiver aqui, eu vou defender a liberdade. Mas se a Puguel, Mirandópolis, nós temos uma pessoa internada hoje, eu tenho, ó, eu quero que vocês ouçam aqui, eu tenho um munícipe, policiais, eu tenho um munícipe de Mirandópolis internado na UTI, e agora o Vinícius, diretor de saúde, me comunicou que tem um na enfermaria, eu tenho 30 mil habitantes, vocês acham certo eu botar 30 mil pessoas dentro de casa e proibir 30 mil de trabalharem, porque tem duas pessoas internadas? Eu ganho 13 mil 130 reais todo mês, essas pessoas não.